Olá pessoal do Jardim 2, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, a tia tá morrendo de saudade de vocês, sabia? Queria vê-los de pertinho, poder abraçar, poder beijar, poder pegar no colo, a tia tá morrendo de saudade de vocês. Mas enquanto esse dia não chega, a gente vai tendo nossos encontros toda semana, vai se vendo aqui nas aulas, não é mesmo? A tia tá recebendo as suas atividades, a tia tá gostando muito, que vocês estão caprichando, que vocês estão aprendendo. Ai, isso é tão bom! Vamos começar mais uma semana de atividades? Vamos lá então! Pegando a postila, na página 108, não esquecendo de colocar a data, isso mesmo. Agora que vocês já aprenderam a letrinha B, vocês ouviram a musiquinha? Vocês gostaram? É linda a musiquinha, né? Aquela que nós vimos na página anterior, lembra das atividades? Que era pra circular de amarelo e a tia deixou lá na página da postila, já tinha o link da musiquinha. Então, aprenderam ali, não é legal? Então, agora vocês vão lá na página do material de apoio, na página 7, isso mesmo, aquela que a gente destaca, tá? Então, vocês vão destacar todas as figuras que começam com a letra B, isso mesmo, com a letra da Bibi, tá certo? Então, vocês vão colar. Vocês podem usar cola bastão, cola líquida, lembrando que a cola líquida vai colocar uma gotinha, vai espalhar com o dedinho, depois colar a figura. Tem que esperar secar pra poder virar a página pra fazer outra atividade. Olha só a da tia. Tem um balde, uma bolsa, uma bola, a borboleta, o bolo e o botão. Colou, esperou secar pra virar a página. Combinado? Aí, pausa o vídeo, depois continua. Tá bom? Então, vamos lá. Na página 109, enquanto estava na torre, Rapunzel cantava e dançava com os pássaros, lá na sua janela, todas as manhãs. Ela percebia que cada palavra cantada na sua boca se mexia. Quantas vezes nós fizemos uma atividade assim, vocês lembram? Que a gente batia a palma e a tia falava quantas vezes a gente abre a boquinha pra falar a palavrinha. Quem lembra? Eu lembro. Então, nós vamos ajudar a Rapunzel a descobrir quantas vezes ela abre a boquinha pra falar o nome de cada objeto. Então, vamos lá. Nós temos primeiro aí quem? A bola. Então, vamos lá. Bó-la. Quantas vezes nós abrimos a boquinha? Bó-la. Duas vezes. Então, nós vamos pintar duas bolinhas. Bó-la. Do lado, né? Do lado da bola, nós temos a boneca. Olha só. Bó-ne-ca. Quantas vezes nós abrimos a boquinha? Três vezes. Então, nós vamos pintar três bolinhas. E na bota? Bó-ta. Duas vezes. Então, nós vamos pintar duas bolinhas. B-I-C-I-C-L-E-T-A. Quatro vezes nós abrimos a boquinha. Então, nós vamos pintar quatro bolinhas. E na bexiga? B-I-C-I-G-A. Quantas bolinhas? Três bolinhas nós vamos pintar. Isso mesmo. Então, fazendo essa atividade, né? Com bastante capricho. Vocês vão virar a página. Então, nós vamos na página 110. Isso mesmo. Quando Naja descobriu que Rapunzel estava saindo da torre com o Felizberto. Ela colocou várias armadilhas em volta do castelo. E aí, o príncipe não conseguia salvar a Rapunzel. Olha que coisa. Então, nós vamos alertar o príncipe sobre todas as armadilhas. Vocês vão circular com lápis de cor azul. Isso mesmo. Já vão pegando lápis azul. Pegaram? Joia. Agora, nós vamos circular todas as armadilhas. Vocês sabem quais são? Sabem? Então, circula para a gente avisar o príncipe que está cheio de armadilha. Porque se ele passar por ali, a armadilha pode pegar ele. E ele não vai conseguir salvar a Rapunzel. Não é mesmo? Então, se a gente marcar, vai circular. O que vai acontecer? A gente vai avisar ele. Aí, ele vai para o outro caminho. Mas não pode falar muito alto. Senão, a Naja vai escutar e vai colocar a armadilha lá do outro lado. Vamos, então, na página 111. Vamos lá. Depois... Ai, olha só. Ele ouviu. Ele foi para o outro lado. Olha só nessa atividade. Depois que Felizberto resgatou a Rapunzel da torre, eles encontraram os pais dela, Jade e Miro. Eles ficaram muito felizes em encontrar a filha. E todos se abraçaram por um longo tempo. Rapunzel nunca havia se sentido tão feliz. Olha só. E como você imagina que foi essa cena? Como será que foi? Eu vou desenhar. Eu não desenhei ainda. Olha, eu vou desenhar o meu. Vocês vão desenhar o de vocês. O que é sentir felicidade? O que é ficar feliz? O que vocês acham? Então, desenha. A mamãe vai tirar foto. Você manda para ti que eu quero ver o seu desenho. Combinado? Um beijo, caprichem e até amanhã.